Nesse vídeo você vai entender como criar sua conta na Novibet, mas antes eu preciso de trazer alguns alertas importantíssimos para você nesse conteúdo de hoje. Eu sou o Vini e bora aprender a criar a sua conta na Novibet. Antes de tudo, pessoal, é importante a gente entender que qualquer casa de aposta que você vá criar sua conta, que seja com o objetivo de você fazer uma recriação, se divertir com casa de aposta, faça isso sempre com uma responsabilidade financeira. Isso é muito importante. Caso você queira levar para um lado mais profissional, também é importante, assim mesmo, se você for levar para um lado recreativo as apostas esportivas, você escolher muito bem as casas de apostas nas quais você vai se cadastrar. Pesquisar sobre essas casas de aposta e entender se é um lugar seguro para você colocar seu dinheiro, se é um lugar que depois você não vai ter novidades, surpresas ruins na hora de sacar. E esse é o ponto que eu queria destacar com vocês sobre a Novibet. É uma casa de aposta que nós não somos parceiros, não temos link de afiliação, muito pela reputação que temos visto sobre essa casa de aposta. E é importante eu te alertar aqui antes de te mostrar como criar sua conta sobre a reputação que estamos vendo, tá? Não aconteceu nada com nós, particularmente, aqui do Clube da Aposta, sobre essa casa de aposta, mas é algo que estamos vendo na internet, as reclamações que estamos vendo sobre essa casa de aposta. Então eu precisava repassar esse alerta para você. E para não ficar só nas palavras, deixa eu te mostrar aqui algumas coisas e até uns pontos que são interessantes você olhar antes mesmo de criar a sua conta na casa de aposta. E eu vou te mostrar aqui algumas situações sobre a Novibet e depois você toma a sua própria decisão, fechou? Vamos lá, a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui é o seguinte, dá uma olhada no site do Reclame aqui no perfil da Novibet, tá? Qualquer casa de aposta que você for criar sua conta, quer saber se é uma casa confiável, eu vou te passar algumas dicas aqui do que você pode fazer também nesse tutorial de hoje, tá bom? E, inclusive, um deles, o primeiro que eu vou te mostrar é o Reclame Aqui. É o melhor lugar para você olhar sobre casas de aposta? Não. Por quê? Porque, normalmente, a maioria das casas de apostas estão hospedadas, são empresas de outro país, não é do Brasil. E o site Reclame Aqui é um site do Brasil. Então acontece muito de várias vezes ter reclamações no Reclame Aqui de algumas casas de apostas e não ter nem sequer respostas. Isso muitas vezes nem é porque a casa de aposta não quer responder o usuário, tá? Isso é porque, realmente, esse Reclame Aqui é um site brasileiro e as casas de apostas são de outro país. Então, muitas vezes, essas casas de apostas nem respondem por aqui. Por isso, não é o melhor lugar para se avaliar. Mas é um a mais que você pode olhar, tá? Esse aqui, da Novibet, é legal a gente visualizar. Por quê? Porque vejam que eles respondem as reclamações, tá? Ou seja, a casa de apostas responde as reclamações do Reclame Aqui. Esse é um ponto interessante. Porém, olha só, a qualificação do Reclame Aqui deles. 5.1. 418 reclamações. 407 reclamações respondidas. E você pode dar uma olhada aqui nos tipos de reclamações, o que tem acontecido, tá bom? Olha esse aqui, por exemplo, há 16 horas atrás que eu estou gravando esse vídeo. Há três dias, solicito saques e alegam problemas técnicos. E devolve o dinheiro para a conta. Solicitei um saque de 20 reais e caiu normalmente. Que engraçado, né? Infelizmente, não indico para ninguém essa casa. Só decepção. Por favor, resolverem. Enfim, continua ali, né? Retiraram 500 reais em bônus na minha conta. Aparentemente, o pior tipo de empresa que existe é casa de apostas. Se beneficiam de não poder tomar processo nem nada do tipo e atuam como querem aqui no Brasil. Ou seja, ainda a gente não tem a regulamentação bem feita ainda. Não saiu a regulamentação correta das casas de apostas no Brasil. Então, realmente, ainda não existem regras muito claras para algumas casas de apostas atuarem no Brasil. Isso abre espaço para casas de apostas picaretas que temos aí no mercado. Estou falando que a Novibet tem alguma prova concreta sobre isso? Não, só estou mostrando para vocês as reclamações dos próprios usuários sobre essa casa de apostas. Então, é importante salientar, tá? Eu já tinha feito saque antes e não tive problema. Então, fui sacar 1.200 reais. Aparentemente, teve problema aqui. Eu não vou abrir a reclamação toda, tá? Teve outra aqui de saques cancelados. Casa de apostas não paga. Conta cancelada para análise. Provavelmente foi depois na hora de pedir um pagamento. Olha lá, presa com dinheiro também. Enfim, são várias as reclamações, se você abrir aqui o reclamar aqui, sobre a questão na hora de pagar, tá? Então, é um ponto para salientar aí e você ficar bastante atento. Além de bloqueio de conta também. A gente, se você visualizar aí, a maioria das reclamações sobre essa casa está sobre isso. Bom, esse é o reclamar aqui que eu te mostrei. Tire aí suas próprias conclusões. Eu vou te mostrar aqui um Twitter que eu vi. Eu não conheço esse leãozinho tips, tá? Não sei quem é. Não sei a reputação dele. Não sei se é um bom tipster, se não é. Não conheço esse leãozinho tipster. Mas ele está falando algo sobre a NoviBet. E é algo que me chamou a atenção para mostrar para vocês aqui, que é sobre os termos e condições de uso da casa. Que é outra coisa que é muito importante. Todo vídeo tutorial sobre criação de conta nas casas de apostas. Eu saliento isso para vocês, vocês verificarem os termos e condições de uso das casas de apostas, nas quais vocês forem se cadastrar e ver se você está de acordo com aquelas regras para você criar sua conta. E olha só o que esse leãozinho diz aqui no Twitter. Olha o que divulgam para você. Ou seja, estão falando aí dos influenciadores, né? Inclusive, uma das reclamações dessa casa de apostas que eu tenho visto na internet é que ela é a casa de apostas que mais paga para os influenciadores divulgarem. Uma das mais, né? A gente tem algumas outras aí. Mas, não sei se isso, qual lado negativo podemos levar a isso. Se for uma casa séria, não teria problema algum. A NoviBet, não sei, eu realmente nunca utilizei. Mas vamos lá. Olha o que ele olha. NoviBet, termo 2.4, lá dos termos e condições de uso. A empresa pode fechar sua conta tirando seu acesso a qualquer momento sem apresentar uma única justificativa. É um termo horroroso para o usuário, né? Outro termo. O termo 2.7 dos termos e condições de uso da casa. A empresa pode ficar com todo o seu dinheiro sem nenhum reembolso, nem o valor depositado, apenas por uma suposição de que você infringiu as regras. Nesse caso, eu já vi, caso eu já possa até nem te explicar o porquê. Ela está supondo que você infringiu as regras e pronto, acabou. Sua conta foi cancelada. Ou seja, se você tem dinheiro lá, a qualquer momento eles podem decidir fechar sua conta e ficar com todo esse seu dinheiro, apenas porque eles acham que você infringiu uma das regras, tá? E ele dá alguns prints aqui sobre esses termos de uso e condições lá da casa, tá? Olha só. Então, eu ficaria bastante atento antes de criar uma conta na Novibet. Inclusive, eu vou deixar os links de tudo que eu estou citando aqui para você na descrição, tá bom? Vou deixar, inclusive, o link da Novibet, que eu vou te mostrar como criar a conta, mas o link dele não tem link nosso de afiliação, vai ser um link direto. Até o momento, por tudo que a gente tem visto na internet, eu não confio em te passar aqui um link de afiliação, ter afiliação com essa casa por todas as reclamações que temos visto por aí. Sempre escolhemos ali casas de apostas sérias para divulgar para os nossos usuários. Fechou? Vamos lá. Vamos falar aqui sobre o site de apostas. E, pessoal, só um alento aqui, tá? Quando eu digo casas de apostas sérias, eu não estou dizendo que a Novibet não é séria, mas eu não conheço se ela é séria e o que eu tenho visto de reclamações não são reclamações legais. Então, fica esse alento aqui para vocês nesse vídeo, tá bom? Vamos lá. Outro site que eu vou passar para vocês aqui, para vocês darem uma olhada, esse site de apostas. O nosso site de apostas. Por quê? Ele é uma espécie de reclame aqui na internet sobre casas de apostas. São avaliações feitas pelos próprios usuários sobre as casas de apostas no mercado. Então, você pode acessar aqui, ler os comentários dos usuários da internet sobre as casas de apostas, seja ela qual for, ou você pode vir aqui e dar o seu próprio comentário, esclarecer, colocar a sua própria situação, inclusive, se você estiver tendo algum problema. Isso pode ajudar outros usuários. E assim como pode ajudar você, você vir aqui e conferir sobre essas casas de apostas, tá bom? Inclusive, aqui, tem um ranking das casas de apostas que estão sendo melhores qualificadas pelos próprios usuários, tá vendo? Tem um like, um dislike e tem a opção de você dar um comentário aqui sobre essas casas de apostas. E, ó, pelo nosso ranking, de acordo com os usuários, avaliações dos usuários, tem aqui, em primeiro lugar, Betfair. Segunda Bet365, terceira Betano, em quarta Pinéco, e assim vai por diante, tá? A 188 Bet. Inclusive, todas essas primeiras casas de apostas que você tem aqui pra você, nós temos, sim, afiliações dela. Caso você queira criar sua conta, só utilizar o link aqui. Caso você queira saber mais sobre essas casas de apostas, você pode vir aqui, ó, do lado direito, tem um nosso review avaliando essas casas de apostas, tá bom? Então, por exemplo, a Bet365, se você clicar aqui em review, ó, vai abrir uma avaliação, tem prós e contras da casa, sobre os bônus, depósito e saque, o mercado e odds que ela oferece e a parte do suporte. Então, em todas essas casas de apostas, temos aqui algumas avaliações, e aí são avaliações nossas, tá? Sobre elas, só vim aqui e lê o review de cada uma delas. Essas aqui são as casas de apostas que, no momento, nós indicamos pra você. Bom, aqui eu trouxe todas as explicações pra você o porquê, talvez, não seja uma das melhores casas de apostas aí pra você criar sua conta, por conta de tudo isso que eu te mostrei agora e que temos visto na internet. Mas, a decisão é sua, caso você queira criar sua conta, recebemos pedidos pra mostrar como criar o cadastro na NoviBet, então, eu vou mostrar pra você, mas avalia tudo isso antes. Fechou? Todos os links vão estar na descrição desse vídeo. Bora lá, deixa eu te mostrar aqui como criar a conta na NoviBet. Agora sim, vamos lá. Você vai vir aqui no botão, vai acessar primeiro a NoviBet, é claro, né? NoviBet.com, você vai cair nesse site aqui, e aqui você vai clicar em cadastre-se, tá bom? Clicou em cadastre-se, você vai digitar aí os seus dados pessoais, tá? Eu vou digitar os meus aqui e vamos fazendo juntos. Claro, vou tampar aqui pra não aparecer meus dados, mas vou fazendo junto aqui com vocês. Vamos lá. Primeira coisa, vai pedir o seu e-mail. Vou digitar aqui o meu e-mail. Depois vai pedir a sua senha. Você precisa digitar uma senha de 6 a 15 caracteres, que tenha pelo menos uma letra maiúscula e um número, tá? É isso que o site pede. Então, vou digitar aqui uma senha. Ele vai dar um chequezinho aqui em todas as situações que eles pedem pra validar uma senha correta, beleza? Vai digitar o seu CPF. E por último, o seu número de telefone celular. Colando pra baixo, você vai ter o seguinte campo. Quero receber ofertas e bônus exclusivos por... Você pode escolher por e-mail, SMS e chamada telefônica. Eu vou selecionar e deixar somente por e-mail, tá bom? E vou clicar aqui em criar uma conta. Ele vai mandar pra você um código de verificação no seu e-mail, tá? Foi enviado aqui um código de verificação no e-mail. Eu vou abrir o meu e-mail aqui. Vou jogar aqui pra o outro monitor. E vou pegar esse código desse e-mail enviado pra gente tá fazendo a validação da nossa conta. Pegou o código. Digitou o código aqui na tela. E aqui ele vai pedir o seu endereço também, tá bom? Vou digitar aqui o meu endereço. Então, digitei aqui a minha rua, meu número. Vou digitar aqui o meu código postal, que é o meu CEP, né? E a minha cidade, por último. Já tá selecionado o meu país, o Brasil. E vamos por último aqui agora clicar em criar uma conta. Vejam que a conta já está criada, tá? E ele já te oferece aqui os bônus de boas-vindas da casa, tá? Pra apostas esportivas ele te oferece um bônus de 300 e pra cassino um bônus de 500, tá? O bônus de 300 pras apostas esportivas é 100% dos bônus até 300 reais. E 30 rodadas grátis no Big Bass. Eu nem sei o que é pra falar pra vocês, tá bom? Você pode selecionar aqui se você quer ou não os bônus de boas-vindas, tá? Você pode marcar aqui, por exemplo, que não quer receber os bônus de boas-vindas. Esse é um fator importante nas casas de apostas, pessoal. Porque os bônus de boas-vindas vai interferir no seu saque, tá bom? Normalmente, quando você coloca os bônus de boas-vindas na casa, que você ativa eles, você vai ter que rodar mais o dinheiro dentro da casa de apostas. E aí vai depender da regra de cada casa de apostas. A quantidade de vezes que você vai precisar rodar dinheiro dentro da casa, a odd que você vai precisar, cada uma tem a sua regra, pra poder depois sacar. Então, adicionou bônus, vai ter um rollover. Esse processo é chamado de rollover a mais. Então, verifica antes, até mesmo de criar sua conta, o que eu já trouxe pra vocês antes. Sobre a questão das regras, dos termos e condições de uso da casa. Lá vai estar dizendo sobre o bônus, se você avalia, se vale a pena ou não você pegar esse bônus que a casa te oferece, tá bom? Se você está de acordo com ele, pra depois você não ter problemas de saco. Então, você pode selecionar aqui o bônus de apostas esportivas, se você for usar pra cassino, faça com recriação e com responsabilidade financeira. Você seleciona aqui ou cassino, ou apostas esportivas, ou que não quer bônus. Eu vou marcar aqui pra mim, que eu não quero bônus, e eu não vou nem usar essa casa de apostas. Estou criando somente pra mostrar pra vocês como fazer a criação da conta, tá? E aqui, limite de depósito. O limite tem efeito imediato e pode ser alterado na sessão de conta, tá? Então, aqui ele pergunta se você quer fazer algum limite de depósito na sua conta. Eu vou deixar aqui sem limite mesmo. E ele já vai te passar aqui pra um processo de depositar, ó. Clicar em depositar. Aí vai abrir aqui a opção da sua conta pra você ir para o processo de depósito. Não vou me alongar demais, o vídeo já ficou bem grande. Mas você toma aí agora a sua decisão. Se você quer mesmo criar a sua conta na Novibet, com tudo que eu trouxe aqui pra vocês, que eu te expliquei, sobre o que temos visto na internet sobre ela. E aí, você mesmo decide se vale a pena ou não utilizar essa casa de apostas. De novo, todos os links na descrição, fechou? Vou ficando por aqui. Forte abraço pra vocês e até mais. Valeu.